Na mira do Cleiton. Apoio, Jacimar Cabral, maçoterapeuta. Agende agora mesmo. Nove, nove nove quatro quatro oito dois vinte e oito. Tomate, locação e prestação de serviços. Locação de andames e bitorneiras. Fone, nove nove meia quatro cinco quinze noventa e nove. Supermercado top prêmio. Os melhores preços todos os dias, aqui no Alto da Boa Vista. Quer construir gastando pouco? BGN, blocos e artefatos de concreto, em São José dos Quatro Marcos. Noite de quinta-feira, quero convidar você. Daqui a pouquinho a bola vai rolar aqui. Vamos conhecer mais um classificado pras quartas de finais que acontecem no domingo. Eu quero convidar você. Sexta-feira tem mais jogo e nós esperamos você aqui. Tá bom? Então não esqueça. Nesta sexta tem mais jogo aqui e você é o nosso convidado. Traga a sua família, traga aí todo o pessoal. Venha curtir uma noite agradável aqui com várias pessoas que por aqui, barracas, né? Tem lances, tem aí esse peixinho, tem um cerveja, refrigerante, enfim. Uma noite agradável. Vamos conferir agora como foi aí os jogos da noite de quinta-feira aqui na Arena de Dão. O ano muito escondido é muito importante. Na verdade, serão várias modalidades realizadas aqui em Mirasol do Oeste. Já convidar a população de Mirasol do Oeste para estar participando da etapa do vôlei de quadra, a etapa do vôlei de praia masculino e feminino, o basquete masculino e também a etapa da prova de MPP, a prova de ciclístico. Já está quase fechado. Muito bem, começa mais uma noite de Futebol Society em Mirasol do Oeste. Lanchonete do Quatim, União Jardinense. Você vai vendo aí mais uma rodada desta quinta-feira. A gente vai mostrar para você as equipes, os jogos, como a gente fez tudo, né? Não vamos perder um lance para você, você que nos assiste, você que vai acompanhando. E o convite fica já para sexta-feira, tá, gente? Hoje tem rodada também, você não pode perder. Vamos curtir um pouquinho de futebol aqui na Arena de Dão. Futebol Society. Música Já no próximo jogo, infelizmente, aconteceu aí um W.O. Não era o que a organização esperava, mas a equipe que não apareceu vai ser aí tomada as providências e será penalizada. O segundo jogo deu aí, então, W.O., tem o Brilhar e Braavos, futsal, jogando aqui hoje. Vamos lá. Vou mostrar para você, então, o segundo jogo da noite. Vamos lá, vamos lá. Música 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 Já este jogo ficou em 0x0 e foi para as penalidades. Vamos curtir? Música 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 Bem, mais uma vez estamos com o coordenador de esporte do município de Mirassol do Oeste, né? Jorge Milton Bolim, mais uma noite, mais um classificado saiu para as quatro finais no domingo. Conta um pouquinho dessa competição e, é claro, fala um convite para logo mais, sexta-feira, o pessoal que está assistindo agora, logo mais à noite, teremos aí mais uma rodada. Boa noite, Boa noite, Boa noite, Boa noite a todos que nos assistem na Bíblia do Crese. Graças a Deus, tudo certo, né? Belíssimos jogos hoje. É... Equipes de Mirassol classificadas, né? Duas equipes são classificadas hoje de Mirassol. É... Bilhar Ribeiro, União Jardinense, né? Já classificado para domingo. E lotado, né? A população veio, prestigiou, né? E que amanhã venha de novo, né? Que nessa sexta-feira venha de novo, a partir das 19h30, a gente começa, tem mais seis jogos, depois no sábado tem mais seis jogos e no domingo tem nove jogos, né? Começamos às 14h no domingo. Então, convidando toda a população, agradecemos a cada um que vem prestigiando, a você da imprensa, ao nosso prefeito Ecto, o vice-jefinho, ao governo do estado, toda a equipe de organização, o FAP da TV online que faz parte com a gente, a equipe da arbitragem. Enfim, só gratidão. Quero agradecer também a Câmara, nos quadros de vereadores, a secretária Rosana, né? De educação, que nos apoia, né? E cada um que se faz presente aqui hoje. Isso. Terminam. Glória, perde aí para a equipe de Mirassol do Oeste. E amanhã, conte nos óculos. E você é o nosso convidado especial para estar aqui, fazendo parte desta festa na Arena de Tão, onde a bola rola solta. E você é o nosso convidado. E você é o nosso convidado especial para estar aqui hoje. E você é o nosso convidado especial para estar aqui hoje.